Olá, seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 26 do nosso e-book sobre matemática da Banca Fundação Assal. Questão 26. Em uma competição de automobilismo de longa duração, Jéssica percorre e conclui o trajeto a uma velocidade média de 80 km por hora em 16 horas e 15 minutos. Mônica percorre o mesmo trajeto a uma velocidade média de 65 km por hora. Quanto tempo a mais em relação ao tempo de Jéssica Mônica levou para concluir o trajeto? Então temos aqui uma questão sobre regra de 3. Temos aqui a velocidade dada em km por hora, que inicialmente a velocidade da Jéssica foi de 80 km por hora. A velocidade da Mônica vai ser 65 km e nós temos aqui o tempo. Esse tempo, para que a gente resolva a questão de forma tranquila, eu vou passar tudo para minutos. Então temos aqui 16 horas e 15 minutos. Como é que a gente faz essa conversão? São 16 horas e 15 minutos. A gente vai pegar o 16, vai multiplicar por 60. Então 16 vezes 60. E vai somar com 15 para ter o valor todo em minutos. Então 0 vezes 6 vai dar 0. 0 vezes 1 dá 0. 6 vezes 6, 36. Põe o 6 e aí vai o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Então temos aqui o total de 960 minutos. Vamos somar 960 com 15. Então aqui nós temos 975 minutos. Desta forma nós evitamos trabalhar com vírgulas. Vai ser muito mais fácil de resolver a questão. Então vou pegar esse valor e vou usar lá 975. Então aqui 975 minutos e aqui vai ser o nosso x da questão. A gente vai encontrar quanto tempo a Mônica vai demorar. E aí a gente vai fazer a diferença. Porque aqui eu tenho 16 horas e 15 minutos. O que acontece quando ela diminui a velocidade? Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Então uma das coisas que a gente vai verificar na questão é que esse valor aqui vai ser maior que 975. E como aqui as variáveis são inversamente proporcionais, enquanto uma diminui e a outra aumenta, o que a gente vai fazer? Não multiplica cruzado. Vai ser 65 vezes x igual a 80 vezes 975. Vou passar o 65 dividindo. Vai ficar 80 vezes 975 dividido por 65. E nesse caso eu vou dividir esses dois fatores primeiro. Depois eu multiplico por 80. Então vamos lá, vamos lá. Vamos dividir. 975 dividido por 65. 1 vezes 65, 65. 7 menos 5, 2, 9 menos 6, vai dar 3. Desce o 5. E aí eu vou multiplicar isso aqui por 5. 5 vezes 5, 25. Com o 5, vai o 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Note que o resto aqui foi zero. Então temos aqui o fator 15, que é o resultado da divisão. Então o x vai ser igual a 80 vezes 15. Vamos fazer esse produto para trazer para cá. Então 80 vezes 15, a gente pode fazer também o seguinte. 8 vezes 15 e repete esse zero que está aqui. Então 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Põe o zero e vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então aqui eu tenho 1.200. Vou voltar lá e vou colocar o valor. x é igual a 1.200 minutos. Como a questão pede quanto tempo vai ser a mais, a gente precisa fazer a diferença entre 1.200 e 975. Esse aqui é o tempo da Mônica. Tempo da Mônica, 1.200. Tempo da Jéssica. Vamos anotar aqui o tempo da Jéssica, que é... 975. Então faz a diferença e depois converte para horas e minutos. Aqui vai emprestar 1, aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 10, empresta 1, aqui fica 10 e aqui fica 9. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. E 11 menos 9, 2. 225 minutos. Esse aqui é o tempo a mais. Aí vamos converter 225 minutos para horas e minutos. É só dividir por 60. Aqui, no caso, vai ficar 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 5, né? 5 menos 0, 5. Aqui pede um emprestado. 12 menos 8 vai dar 4. Então são 3 horas e 45 minutos. Isso aqui é o tempo a mais. Então, temos que vermos que esse valor corresponde a 3 horas e 45 minutos. E a alternativa correta se encontra na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL